Com certeza você sabe do que se trata o terceiro setor, mas será que você está preparado para enfrentar esse mercado, conhecendo todas as peculiaridades, aqueles melindres de que nós tratamos nas normas, nas exposições legais provenientes deste setor? Vamos trabalhar no nosso seminário terceiro setor? Estes assuntos passaremos por controle interno, fontes de financiamento, formas de captação de recursos, elaboração de projetos, como que a gente deve buscar recurso aí fora, com o governo, e essencialmente na prestação de contas também, quando você termina a execução desses projetos. Esses são alguns dos assuntos que trataremos nas 12 horas em que teremos para passar juntos e tratar de todos esses assuntos que são pertinentes ao terceiro setor. Aguardo por vocês.